Baru, Adá, Adonai, Bambihú, Melerê, Raulam, Ramotzi, Beren, Vim, Rats. Bendito seja o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que faz o pão brotar da terra. Amém? Amém! 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 Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Amém! 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 Shalom, Shalom Aleiro, Beato Israel. 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 Shalom Aleiro, Beato Israel. Shalom Aleiro, Beato Israel. Amém. Amém. Essa... Essa perda... Com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Amém. E nem matou numanai chefe de avi cangá. E nem matou numanai chefe de avi cangá. E nem matou chefe de avi cangá. E nem matou chefe de avi cangá. E nem matou e nem matou e nem matou e nem matou chefe de avi cangá. E nem matou e nem matou la lai 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 E me mandou Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom